Seu nome, qual é seu nome? Seu nome, irmão, seu nome Senhoras e senhores, não pararam Meu parceiro tem um nome foda que eu queria Desse nome, Liniker Moleque, é contigo, Liniker Pressão, pressão da voz dele, pressão Sabe o que? Mesário, aumenta o meu microfone um pouquinho Produção, segura a sua voz aqui Ok, eu tenho já um pouquinho De experiência com o palco Que queria ser grato A todo Pernambuco, a todos os meus alunos A todo mundo que me admira Eu não vou fazer propaganda aqui não Ferrugem, há dois anos atrás A música Quer ser minha namorada Foi a música Foi a música Que dia 23 De Dezembro De 2017 Que eu me dei essa mulher em namoro Escutando assim ó Quer ser minha namorada Dividir Por favor, canta e me ajude Vou te perguntar de 3, 2, 1 Que quer ser minha namorada Me foda Me foda Me foda Eu tenho Eu tenho sonhos e Valdinho Essa é pra você Como o nome Depois que me beijou Que me deu Vou chamar o seu pensamento Que eu nunca mais... Eu não tenho essa voz Eu não tenho essa voz pra levar um agudo né Foi a sua mão Foi a sua vontade Acho que essa vez é pra valer Mas é só um dia que subida Foi a sua vontade Prejuízo Mais uma vez Foi a sua mão Foi a sua vontade Acho que essa vez é pra valer Mas é só um dia que subida Foi a sua vontade Só um dia que subiu Estou muito feio chorando Eu sou muito feio chorando Eu sou muito feio chorando Vai...